Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu ebook de mais 270 páginas aqui no cursoseletrônicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho, do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! O terceiro motivo que você tem que pedir perdão para sua placa eletrônica é você alimentá-la com o nível de tensão errado, né gente? Então, isso aí é um erro clássico da placa eletrônica, né? Você, por algum tipo de descuido, você alimentar ela, por exemplo, uma placa que era 127 e alimentar ela com 220 volts, né? E a fonte lá não ser uma fonte automática, uma fonte chaveada, enfim, uma fonte que traria o nível DC dos componentes eletrônicos corrigido automaticamente por um feedback, por um chaveamento, por um PWM, né? Então, se você tem uma fonte que não é automática, quando você alimenta o 127 no 220 volts, você acaba tendo um efeito cascata, né? Então, o que que geralmente acontece? Por exemplo, vamos pensar num carregador de parafusadeira, tá? Então, o carregador de parafusadeira, geralmente, que é as baterias ali de parafusadeira, são... Trabalham ali com um nível de tensão DC. Se você alimenta com 220 volts o 127, se você tem um transformador de entrada ali, fatalmente você vai pegar a bobina do transformador, do enrolamento primário, e vai gerar um nível de tensão tão alto que o efeito joule do primário do transformador pode fazer ele entrar em curto, dependendo até vir entrar em aberto. E aí, automaticamente, o transformador entrar em aberto ou em curto não vai induzir mais o campo eletromagnético que você espera lá no secundário, e com isso, você não vai ter uma indução de tensão lá no secundário de 12 volts, ou 15 volts, ou 17 volts, aí depende de cada caso é um caso, né? E aí, você vai achar que o seu carregador e que tudo mais está estragado, né? E, na verdade, uma dica até fica para vocês aí, é o seguinte, se você algum dia fazer isso ou alguém fizer, desmonta o carregador da sua parafusadeira, o carregador da sua bateria, e cheque se o transformador que está lá, se ele tem três fios no primário. Por quê? Porque se ele tem três fios no primário, e o plugue de alimentação está alimentando só metade, quer dizer que ele tem metade 110, metade 110, e no total seria 220. Então, se o teu carregador era 110 volts, 127 volts, e metade da bobina você queimou colocando 220, o que você pode fazer? Você pode pegar e testar, medir a resistência com o sistema sem energia, daquela outra metade da bobina do primário, e checar se tem uma resistência elétrica ali, tentar energizar ali com 110, e a chance de você fazer voltar o teu sistema a funcionar é muito grande, ao passo que somente o transformador tenha queimado, tá? Então, já aconteceu isso comigo, já arrumei pelo menos dois carregadores, meus pais trabalham com móveis, né? E já aconteceram deles ligarem no 220 volts, e era 127, aí eu abri e tal, e deu certo. Então, fiquem ligados nisso, beleza? Então, o terceiro motivo de vocês pedirem perdão, pedirem desculpas para a sua placa eletrônica, é alimentar com uma tensão totalmente fora do nível correto, tá? E isso daí não acontece só com tensão de tomada, né? Muitas das vezes você tem que montar um determinado painel elétrico, ou um sistema de automação, e você sempre está acostumado a fazer a montagem do seu sistema, acabamento estruturado com 127 volts, com linha em neutro, com fase em neutro, fase em fase, né? E aí, você vê lá um borne de alimentação de energia do sistema eletrônico, deveria receber 24 volts alternado, pô, até aí está tudo bem, né? E você coloca o seu 127 lá também, acaba estourando, acaba queimando a placa, só que nesse caso, como o 127 e o 120 tem um nível de disparidade técnica ali, de potencial tão grande em relação a 24, 12, por exemplo, a placa eletrônica vai chorar ainda mais, porque tende a estourar trilha, estourar ilha, tipicamente gerar aquela bomba atômica na placa eletrônica, né? carbonizar a sua placa eletrônica, e aí o chororô, lê-lê-lê e mimimi da placa vai ser muito maior, tá bom? Já deixa aí então no nosso perdão 3 aí a hashtag carregador queimado e estourado, tá bom? Depois deixa a sua opinião aí também nos comentários, fechou? Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Então espero que você tenha curtido muito, deixa aqui a sua opinião nos comentários, se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta, beleza? Hashtag aprendiprofessor, e claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no curso do eletrônicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil, juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais! Fiquem com Deus, tamo junto e até mais! Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!